E aí pessoal, Gabriel Azevedo, 2018, estamos aqui em Guarulhos, ele é de Guarulhos, tá? Tem o ônibus, já deu 500 visualizações, já fiz a carreira e faremos o resumão exclusivo, tá? Estamos aqui em Guarulhos, vamos pegar aqui a carreta, pessoal, essa escânia linda, lindona, vamos ligar ela, beleza, de bola aqui dentro, já vamos saindo, né pessoal? Saindo aqui de Guarulhos, e vamos até a cidade de São José dos Campos, beleza? Mais um show, hein pessoal, estamos aqui no hotel, tira foto, vou colocar essa música aí, que está separada, Depois eu vou colocar um CD lá, tá? Vídeo do YouTube, tá? Chama Porte, né? Tá aí, saindo aqui da cidade, aqui em Guarulhos, no hotel aqui, abraço para Guarulhos, abraço para o Gabriel Azevedo, Um abraço para todos aí do Guarulhos, né? Todos do canal aí, todos frequentando o canal, estamos com 50 mil inscritas, chegando a 50 mil inscritos, Faltando uns 300 inscritos, só, opa, segura a cada um, então, e, agradecendo muito, viu? Estamos com mais de 3.700 vídeos aqui, viu? Então é, só de pano de cantor, entra, entre ônibus, carretas, e também os, os resumão, né pessoal? E o resumão, que, o show de slides, e aqui assim, fez 500 no bus, fez 500 visualizações no bus, tem direito a carreter, Se fizer em 10 dias, tem, tem um resumão exclusivo, tá? Com as lúdicas e as fotos do, da carreta e do ônibus, tá? E isso vai acontecer aqui com o Gabriel Azevedo, tá? Opa, vamos colocar agora o outro, o outro CD, Ah não, acho que vai começar outro aqui, ah, pensei que tinha acabado, pessoal, Pensei que tinha acabado, é duas vezes, repete duas vezes, Então é isso aí, porque aqui é tudo no improviso, chega na hora e já vai fazer, Beleza pessoal, vamos lá para São José dos Campos, quem não conhece, a Camila Aparecida do Norte, Beleza, São Paulo, beleza, aqui, ali perto de Taubaté, né, Deixa eu passar aí o caminhão da Macerati, Macerati, não, da Pagani, olha, Só tem que sair, tá aqui, importado aqui, é isso aí, vamos lá, vamos embora, vamos entrando, Isso aí pessoal, muitas fotos, para o resumão, hein, que é um show de slides, São Paulo, Saubaté, isso aí, estamos aqui na, já vamos pegar Dutra, Todavia Dutra, sentido Rio de Janeiro, viu, música linda, isso aí, está de bora, Isso aí pessoal, vou deixar o canal aí do meu amigo AD Studio, Deixar o canal, da minha amiga Virgínia Nulli, beleza, Isso aí, deixar esse CD do, esse vídeo do nosso amigo Gabriel, aí, bateu, Nós saímos fora, do Gabriel, beleza, Para vocês ouvirem lá, quiser ouvir ele, fora do vídeo, né, pode ouvir lá, tá, São Paulo, Curitiba, não, vamos por baixo, tipo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Duas fotos em seguida, dá uma seguradinha, carradinha, para a gente ver as fotos direito, Aparece tanto sorte, para lá, Curitiba, aí, vambora, Isso aí, show de bola, vamos entrar, vim, Isso aí, vamos aqui dentro, vamos entrar, Entrar aqui na entrada, Isso aí, cabeça de abóbora, isso aí, eu quero dar um recadinho, Tem um canal aí, que está fazendo uns vídeos aí, pessoal, Imitando aqui, colocando, ônibus aí, de cantor, tudo, Mas não tem nada a ver com nós aqui, não, viu, é um imitador aí, O nosso, eu sou o pioneiro, a começar a fazer isso, Vou colocar outra música, logo na subida, Tá aí, ó, pessoal, vamos colocar outra aqui, Hoje eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, Isso aí, esse é o Pocketish, show dele, Se não te esquecer de novo, vou beber, vou beber, vou beber, Hoje eu vou beber, vou beber, vou beber, vou beber, Isso aí, passando uma roiajão do meu amigo, com motor turbo ali, Isso aí, tem que segurar, né, segurar o microfone, Isso aí, roiajão turbinado, opa, Segura aí, tio, segura aí, que eu vou entrar, Não tô vendo nada aqui, eu tô, O importante é vir aqui, aqui fora, Pra filmar o, o, a carreta, né, a foto do cantor, né, Eu vou gastar do cantor, né, O arulho, o senhor de janeiro, Porque, se não, aqui dentro é muito mais fácil, né, Ter o retrocedor, né, O que eu tô falando, né, Aí, tio, tem um cara aí, esse camarada aí, tá, 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 focando aí, tá, voando aí, Se você for se inscrever, se toma cuidado, Carlão Costa Blues Top Show, é só aqui, viu, pessoal, Não adianta você, se você for lá, e, é furada, viu, O nosso canal, ele, Carlão Costa Blues Top Show, Tem essa câmera do lado aqui, ó, no volante, Aí, eu falando, né, câmera drone, aqui, Vamos lá, câmera drone, Aí, deixa eu ir lá, aqui, Então, isso aí, então, é, tá explicadinho, né, Pra você, não, E aí, eu, toda hora que eu faço lá, Um ônibus, ele vai lá, imita o ônibus, E faz o mesmo cantor, Vai me prejudicar, né, Aí, solta o vídeo antes, né, Então, pra, aí, o pessoal, pensa que é meu, Que o pioneiro aqui é eu, entendeu, Eu comecei a fazer isso aí, Fazer há mais de três anos, Hoje, eu me acabo na taxa, Não é isso aí, Eu mexo com isso há mais de sete, É seis anos, Mas, eu comecei a fazer vídeo há uns, São dois, dois anos e pouco, Então, há três anos, De banda de cantor, Faziam, por seis por meio, né, Ah, não é, seis por dia, Eu solto isso, seis vídeos por dia, Ah, por isso que é, Pra vocês ficarem, Pra se inscreverem no canal, né, Vão fortalecer o canal, né, pessoal, Quanto mais inscritos, Quanto mais eu posso ajudar os cantores, né, Que o canal fica forte, E eu posso ajudar todos esses cantores, Aí, que estão começando, Tem uns aí, que começa agora, Que estão começando mesmo, Pessoal, que tem um tecladinho, Tem uns amigos, né, E, vão treinando, lá, Na Fundo de Quintal, Aí, depois, vão fazer o show, Lá, na igreja, na cidade deles, Na cidade do exterior, aí, né, E, se não te esquecer, Esse Brasilzão, que é tão grande, né, Eles fazerem show, né, Fazerem festa de aniversário, Fazerem tudo isso aí, E pedem pra mim, E eu faço com muito prazer, Que é uma divulgação muito boa, tá, O cantor que tá começando agora, É muito boa, Essa divulgação, né, Então, Isso que eu peço, É pra você se inscrever, Pra fortalecer, Porque aqui, Eu não ganho nenhum tostão, Nem do, 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 Dos cantores, Que eu faço, Não recebo nada, Às vezes, tem uns que quer pagar, Eu falo, não, Vai lá, E compra alguma coisa, Lá, Pra sua família, Lá, Pra seu filho, E, Lola pra frente, Se um dia, Se tiver famoso, Você fala pra mim, Lá, Fala de mim, Lá, Lá, No canal, Lá, Na televisão, Só isso, E também, É só isso, Pessoal, Que eu me interesso, É mesmo, Pra dar uma força, Por enquanto, Tá dando pra fazer assim, Né, Sei lá, Um dia aí, Né, Só Deus sabe, Não dá mais, Aí, Tem, Tem, Opa, Segura, Que ela não pegou, Um asfalto ruim, Ali, Viu, É, Bichinha, Zambou na pista, É, Vem que eu tô no controle, Aqui, Vamos passar ali, Na, Na, Na ponte ali, Na ponte, Na rica, Ali no, No pedágio, No pedágio, Nova adulto, É o primeiro pedágio, Que eu tive aqui, Esse pedágio aqui, Nesse pedágio aqui, É o, São José dos Campos, Tá, Eu vou entrar ali na frente, Mais um show, Vou filmar ele aqui, Chegando no pedágio, Tirando foto, Né, De volta, De volta, De volta, Tirar fotos aqui, Passar aqui, A um zoom, Né, Pessoal, É tudo, Tudo bem, Engaçado, Muito zoom, Que fora, Você tirar o, Tirar o, Os prints, Né, Tirar as fotos, Muito zoom, Né, Mas temos que divulgar, Esse, Essa é a hora, De pegar as fotos, Resumão, Divulgar o cantor, E a mulher tá aí, Próxima de inglês, Da minha peste, E na frente, Já vai mandar, De a pouco, Bora, Gabriel Azevedo, Mora em Guarulhos, É isso aí, A filha dele passou lá, Não consigo lembrar agora o nome, Passou no canal, Mas meu pai, Opa, Ela tem um canal lá, Depois eu lembro, E, Isso aí, Vamos lá, Tamo junto, Quero falar também, Da minha amiga, Afá Oliveira, Já fiz o cano, Agora vai gravar um disco, Com ele também, Tá, Mais pra frente, Abraço, Opa, O nosso pega bem gostoso, A gente tem um medir, Beleza, Isso aí, Taubaté, Sentindo direto, Seguindo direto, Pessoal, Sai com o Rio de Janeiro, Passarinho, Aparecida do Norte, Tá, Próximo lançamento, A gente pode fazer, Lá na Aparecida do Norte, Viu, Viu, A Aparecida do Norte, Eu já fiz muitos vídeos, Lá nessa semana, Pra lá, Então fica muito repetitivo, Né, Isso aí, Canta muito, Gabriel Azevedo, Isso aí, Isso aí, A minha amiga, Maria de Fátima, Fá, Isso aí, Isso aí, Marcantura Fá, Temos o ônibus, Opa, Passando avião aqui, Pessoal, Avião aqui, Guarulhos, Agora em Guarulhos, Também, É, Temos lá, Cantura Fá, Temos o ônibus, Temos a carreta, E temos também, O resumão dela, Exclusivo, Viu, Beleza, Fiz lá, Pro lado de Maceioca, Eu pensei, Ela, De lá, De lá, Está morando aqui, Praia Grande, O próximo, Eu faço aqui, A área aqui, Do lado do litoral, A área do litoral, Porque é, Fazer pertinho, Opa, Segura, Segura no alicate, Que ela pode tirar fotos, Galera, Essa música que nós vamos executar, Quando eu estava concluindo ela, A gente está falando lá, Pessoal, Que é um foco de show, Ele está fazendo o show, Vou dar uma puladinha, Tá? Isso aí, Marcantura, Depois eu ponho, Vou ser feliz, Muitas carretas, Ó, Cira fotos, Você agiu de forma, Pra caramba, Bora, De um jeito frio, Sem dó, E sem pudor, Me deixou assim, Me deixou assim, Mercê, Não, Mercê não, Não, Não é que sim, Só a carreta, Aí no trecho, Fazendo, Vamos importados, Os gringos, Aí, Comprado, Isso aí, E agora com vocês, Meus amigos, Gilberto e Gilmar, Gabriel Azevedo, Deixa com nós aqui, Deixa que eu bora, Vamos lá, Vamos lá, Gilberto e Gilmar, Cuidado do, Gabriel Azevedo, Isso aí, Bacana, Que música linda, Isso aí pessoal, Vamos ali, Dar uma resinha, Dei, Vou desatrelar a carreta, Pra vocês verem aqui, Que nós vamos terminar o vídeo, Né, Uma foto, Vamos desatrelar a carreta, Mostra aqui, Baixando as patas da carreta, Opa, Dazão, Agora tanto faz, Vamos baixar as patas da carreta, Dei, Entendeu, Não dá mais aí, Tá baixando, Ali baixou, Isso aí, Liberou ali, Baixou as patas da carreta, Que é aquele ferro ali, Agora tanto faz, Só quero paz, Que eu ser feliz, Tá difícil aqui, Tá difícil, Tem que me sentir, De costa é difícil, Quero descostar de aquele lado, Isso aí, De costa é difícil, Quero por aqui, Desse lado, Isso aí pessoal, Não tem muita cura assim, Ele pega, Não sou cachorro não, Mas toma se lembra, Uma vida de não, E a parte do lado da carreta, Pega ali, Algumas coisas, Que fica puxando mais, Estão fazendo aqui no hotel, Isso, Eu vou puxar uma foto, Isso aí, Bacana, E vai lá, Porrezo do Mão, Pessoal, Essa foto, Tá, Pessoal, Muito obrigado, Terminando a música, Já temos 15 minutos, De vídeo, Bom dia comigo, Como sou aqui, E no Rezo do Mão, Tem mais, Muito obrigado, Valeu, Abraço a todos, Fui!